Estou aqui falando com o gerente dos Correios Locais, nosso amigo Luz Carlos. Eu queria que ele nos contasse como é que foi a inauguração ontem do posto dos Correios do Picado e também lá do posto dos Correios do Distrito do Bessa. Foi uma inauguração oficial, determinada pela empresa brasileira de Correios do Telegra, onde foi necessário esse tempo para que toda a documentação fosse feita o termo do Distrito do Bessa estava encerrando no dia 31 de maio mas como houve uma parada em decorrente da transição política de um ano de um governo para o outro, uma parada e aí foi necessário todo esse tempo para que tornasse oficial embora estivesse funcionando, mas não era de forma ainda oficial e aí tive que fazer toda a documentação, preparamos tudo isso e agora no mês de agosto, ontem, fizemos a inauguração da AGC que traz muitos benefícios para aquela comunidade. Inclusive desafoga aqui o Correio Central daqui da cidade, não é isso? Muito bem a pergunta. É algo que é importante para nós também porque a nossa agência vai ter uma melhora no atendimento ao pessoal aqui da zona rural do nosso município e o benefício também maior é para a comunidade do Distrito do Bessa em virtude deles não terem a necessidade de se desfocar e ter um custo para isso e aí é muito importante mesmo, foi um anseio daquela comunidade e para os Correios que fazem esse trabalho social também é muito importante. Agora, nesses postos dos Correios, tanto do Bessa como do Bicado o funcionário, ele só entrega as correspondências ou recebe também? Olha, o funcionário tem a função de entregar as correspondências ele tem a função de distribuir também, existe um horário para que ele possa fazer a distribuição naquele distrito e o Correios mantém um valor numerário para a prefeitura para que eles possam manter esses órgãos bem limpos de forma que possa satisfazer os clientes. Eu estou falando o seguinte, a pessoa remeter uma correspondência ali o funcionário desse posto está autorizado? Está sim autorizado. Inclusive, essa pergunta é muito boa porque o projeto dos Correios da JRC é equipar as agências de forma que possa ter um atendimento mais amplo isso pode vender telecena, pode colocar carta, pode colocar encomenda embora no momento alguns serviços não estão sendo atendidos ainda porque precisa de uma maior estrutura. Bem, para quem estava em dúvida sobre essas duas inaugurações nós chegamos com o Luiz Carlos e que ele nos orientou aqui toda a população o que ele está no país mesmo, né? Ok, quanto à agência do Bessa, foi uma reinauguração e a do Picado uma inauguração a virtude de que a agência do Picado realmente houve um fechamento e agora, como eu falei antes, foi necessário todo esse tempo para que a documentação estivesse pronta e isso demora realmente um bom tempo. Ok, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.